É um dia lindo, maravilhoso, igual hoje, e merece uma praia. Caraca, cara. Eita, energia pura, felicidade, e opa lá. Eu dormi muito cedo, agora tenho um trabalho a fazer, depois tenho que treinar, e aí depois, vamos que vamos, isso aí, hoje é sexta. Não é? Pra quem não acordou feliz, vou te falar, cara, seja feliz, confia em Deus, porque hoje vai ser o melhor dia no mundo. Cara, não quero saber não, você consegue, eu tenho certeza absoluta que você consegue, meu, pelo amor de Deus, você consegue, vai por mim, vai por mim. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? O que, o que, o que, o que? Ah, caraca. Olha aqui, caraca, olha quem tá aí, 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 olha quem tá aí. Coisa linda, olha. Não sei qual raça dele é. O que, o que foi? Ai, 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 ai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vai, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, bicicleta, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Dois, três, quatro, cinco, seis. E aí, gente, nós temos uma coisa bem gostosa aqui. Tá fazendo minha mão. Temos aqui também outra comida que minha mãe tá fazendo, esse aqui, sêmola se chama. Vocês vão ver como vai ficar daqui a pouco. Olha aí. Bom dia. O café de manhã está pronto. E aí, gente, vamos lá. E aí, gente, vamos lá. E aí, gente... Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois Um, dois, um, dois, um, dois Vai, vai, vai Um, dois, três, mais pra baixo, já tá rápido Isso Cinco Eita Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Olha ela, gente, aqui tá caraca Vai, um, dois, três, trinta e quatro, trinta e seis, oitenta e nove Vão, dois, três, quatro, trinta e nove Tchau 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 Tchau